Eu já coloquei para vocês alguma lista de exercícios, algumas questões ou não. Eu tenho para mim que eu não tenho lista de exercícios dessa, que a gente não tem lista de exercícios dessa parte de, só de análise dimensional, não. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá, eu não coloquei ainda nenhuma lista para vocês, né, eu vou colocar hoje, porque na aula de hoje a gente vai terminar de falar a respeito de análise dimensional, né, a gente começou na aula passada, falamos de similaridade, critérios de similaridade, e falamos também a respeito de como que era feita e para que que servia, né, a análise dimensional, o que que era homogeneidade dimensional, etc. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a tratar da parte de gerar esses grupos pi independentes, né, porque na aula passada a gente tinha falado, né, que para garantir a similaridade completa, modelo e protótipo que a gente vai estudar para fazer um dado aumento de escala, para garantir, né, que esses modelos e protótipo fossem geometricamente similares, né, e que os grupos pi fossem coincidentes, né, no modelo e no protótipo. Mas a gente, na aula passada, quando resolveu essa questão, a gente simplesmente pegou a informação de que esses dois grupos adimensionais aqui representavam esse processo, né, esse estudo do arrasto aerodinâmico sobre esse automóvel. Então, a gente partia do princípio que a gente já sabia quais eram os grupos adimensionais que representavam um dado problema físico, né. Na aula de hoje, a gente vai aprender como que determina, como que a gente chega nesses tais grupos adimensionais, certo? Então, para a gente determinar esses grupos adimensionais, a gente se utiliza desse teorema, né, dos pi parâmetros repetidos de Buckingham. E esse, esse teorema nada mais é do que um algoritmo para estimular, estipular quais que são os parâmetros adimensionais que estão relacionados com a dada situação física. Então, em um dado problema, a gente tem várias variáveis, né, que estão sendo ali multiplicadas, somadas, enfim, umas com as outras, né. E essas K variáveis que estão presentes nessa, nessa equação dimensionalmente homogênea, né, ela pode ser reduzida para uma relação de K menos J, produtos adimensionais independentes, né. Onde esse número J, ele representa justamente o número mínimo de dimensões de referência que são necessárias para descrever as variáveis. Então, na aula passada, a gente tinha, em determinado momento, mostrado para vocês isso daqui, né, aquele slide de, representando a equação de Bernoulli. E aí a gente disse, ó, aqui está envolvido, né, pressão, peso específico, velocidade, aceleração da gravidade, velocidade, uma cota, né, de altura. E a gente sabe que, então, esses parâmetros aqui, todos eles têm dimensões. Então, aqui a gente tem um parâmetro, que seria elevação, um parâmetro referente à pressão, um parâmetro sendo peso específico, outro aceleração da gravidade, outro velocidade. Então, aqui a gente tem um conjunto de parâmetros, né, e esses parâmetros todos, eles são representados pelas dimensões de cada um desses parâmetros individualmente. Então, a gente tem velocidade sendo representada por comprimento por tempo, pressão sendo representada por massa, por comprimento por tempo ao quadrado, né. Então, a gente tem um conjunto aí de dimensões que representam essas variáveis. Então, quando ele fala lá, ó, a gente vai ter uma equação dimensionalmente homogênea. K parâmetros seria o número desses parâmetros, e J dimensões que os representam. Então, seria justamente essas dimensões que representam cada um deles, né. E aí a gente consegue ver que nesse problema da gente, né, todas essas variáveis, todos esses parâmetros, eles podem ser expressos por um conjunto de três, né, dimensões fundamentais. Então, massa, comprimento e tempo, para essa equação aqui, são as dimensões que representam todos esses parâmetros. Então, a ideia do teorema dos pi parâmetros de Buckingham é eu pegar uma equação dimensionalmente homogênea, que tem K variáveis, e reduzir essa equação a uma relação de K menos J produtos adimensionais independentes. Então, eu vou diminuir a quantidade de, digamos assim, visualmente, né, de elementos que eu vou ter que lidar. Em vez de trabalhar com K variáveis, eu vou trabalhar com K menos J produtos adimensionais, certo? E isso facilita o processo de experimentação. Então, se a gente pegar uma equação com um significado físico qualquer, que ela diga assim, ó, a variável X, ela é uma função dos parâmetros X1, X2, X3, Xn, né. Eu posso reescrever essa equação de X, era igual a isso, isso e isso, para ser uma função que representa X, X1, X2, X3, Xn, igual a zero, né. Então, essa equação aqui, ela representa as variáveis e parâmetros adimensionais, né. Então, eu tinha uma função de uma variável X, que dependia de N parâmetros dimensionais, e eu posso representar isso daqui, esse mesmo problema físico, como uma função de X, até Xn parâmetros, né. Dimensionais, tá? E aí, vocês se lembram que a gente falou, né, na aula passada, que um dos primeiros conceitos, né, dessa etapa de homogeneidade dimensional, era a gente dizer que a dimensão da variável do lado esquerdo da equação, tinha que ser igual à dimensão da variável de qualquer termo isolado, presente do lado direito da equação, né. Então, a gente consegue ver que escrevendo dessa maneira, a gente tem variáveis e parâmetros, variáveis e parâmetros dimensionais, que devem ser iguais, né, dimensionalmente a esse lado esquerdo. Tem uma dimensão nula. Então, eu tenho como rearranjar esses elementos aqui, para que eles também tenham dimensão, né, nula, sejam adimensionais. E a gente faz isso justamente através dos parâmetros adimensionais, chamados grupos pi, né, que eles são formulados, né, com base nessas, nessas variáveis e parâmetros dimensionais, em uma quantidade K, que é menor do que o número N original de parâmetros, certo? Então, eu sei que agora parece um pouco, né, talvez um pouco distante, né, um pouco imaterial isso tudo, mas na realidade é bastante simples. A gente vai ver que isso aqui vai ser resumido em um passo a passo, né, que vai trazer para a gente como que essa relação, como que essa rearranjo ocorre, certo? Então, só para destacar para vocês, né, como eu tinha dito, esse número de parâmetros adimensionais, ele é menor do que o número N original de variáveis e parâmetros dimensionais, que caracteriza o problema, e a diferença entre eles é justamente J, onde J é o número mínimo de dimensões de referência utilizado para descrever todas as variáveis originais da equação. Então, a gente pega todos aqueles parâmetros e variáveis e representa, né, como a gente fez lá na equação de Bernoulli, as dimensões de referência desse, dessa equação. Tipicamente, né, na maioria dos casos, J é 3, né, massa representando as dimensões de massa, comprimento e tempo, mas não necessariamente, tá? Pode ser que a gente tenha necessidade de representar a temperatura, então eu vou ter que ter mais uma dimensão aí sendo contabilizada, ou pode ser que, num dado problema específico, o número de mols seja importante, então a gente tem que ter também mais uma, mais uma dimensão para contabilizar esse número de mols, tá? Então, meu povo, eu vou passar aqui para vocês o passo a passo do teorema, o algoritmo, né, que eu falei para vocês, que é o teorema dos PIS de Buckingham, e aí a gente vai fazer um exercício para praticar esse, esse teorema, né, porque, na verdade, quando você vê o passo a passo, ele fica meio confuso, é difícil de você entender o que a pessoa quer dizer, mas a gente vai tentar aí fazer da melhor forma, e depois a gente faz um exercício para praticar, tá bom? Então, primeiro passo é listar os parâmetros do problema e contar o número de, seu número total, então aqui entra qualquer quantidade que eu acho que seja importante para o fenômeno que eu vou investigar, né, então aí vai entrar constantes, dimensionais, adimensionais, tudo vai entrar aí nessa, nessa contagem de parâmetros, fluidos, e um detalhe aqui, geralmente, né, para eu entender o que é um parâmetro, o que eu devo pensar nesse momento, a gente considera que os problemas de mecânica dos fluidos, geralmente envolvem três fatores principais, né, fatores geométricos, que caracterizam, né, a forma espacial desse problema, fatores que caracterizam as propriedades do fluido, né, viscosidade, massa específica, talvez tensão superficial, se for importante, e fatores que caracterizam efeitos externos, ou seja, as condições de escoamento, a ação de uma pressão, a ação de temperatura, então a gente tem esses três grupos principais de variáveis para representar os problemas de mecânica dos fluidos. Deixa eu só ver se eu coloquei para começar a gravar, botei, ótimo. Então, esses seriam os grupos principais de elementos que a gente deve considerar quando a gente começa a tratar dos problemas, né, físicos relacionados com a mecânica dos fluidos. Então, esses itens devem estar elencados aí nessa lista principal de parâmetros do problema, certo? Em seguida, a gente vai escrever cada um desses parâmetros em termos de suas dimensões primárias. Então, a gente vai dizer, massa específica tem dimensão de massa por comprimento ao cubo, força tem dimensão de massa vezes aceleração, então massa comprimento por tempo quadrado. E aí a gente vai fazer isso para todos esses parâmetros que a gente listou no passo 1. Quando a gente tiver feito isso, a gente vai ver, desse conjunto de dimensões primárias, qual é o número mínimo de dimensões que são necessárias para descrever o problema. Então, pode ser que em um determinado parâmetro eu tenha necessidade de usar a massa como um parâmetro, como uma dimensão. E em outro parâmetro ela não aparece. Mas não quer dizer que eu vá desfrazar a massa. Não, se ela apareceu em 1, quer dizer que a massa está presente no meu conjunto de dimensões primárias. Então, ela vai ser contabilizada, né, nesse passo que é de definir a redução J. que diz respeito ao número de dimensões primárias do problema, certo? Por que redução J? Porque esse número J que a gente contabilizar aí nesse passo 3, ele vai ser usado para definir qual que vai ser o número de parâmetros adimensionais. Então, K, que vai ser o número de parâmetros adimensionais, vai ser dado aí pela diminuição de N, que seriam os parâmetros dimensionais que a gente conhece, né, e listou e elencou lá no passo 1, menos esse número J, que é o número de dimensões fundamentais. Ótimo, então agora eu tenho K parâmetros que eu tenho que calcular. Excelente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher, se eu tinha três dimensões fundamentais, eu vou escolher três parâmetros repetidos. Se eu tinha quatro parâmetros, quatro dimensões fundamentais, eu vou escolher quatro parâmetros repetidos. Por quê? Porque esses parâmetros repetidos é que vão ser utilizados para formar, né, para compor esse número adimensional. Então, a gente vai escolher, daquele conjunto todo lá de parâmetros, três, quatro, dois, quantos forem, esse J, redução aí, de maneira que a gente vai incluir todas as dimensões de referência, né, que são importantes para o problema, nesse conjunto de parâmetros repetidos, observando, né, de que esses parâmetros não podem formar, por si só, um número adimensional. Certo? Uma vez que a gente escolher esses três, quatro, N, J parâmetros aqui, a gente vai combinar esses parâmetros com os que não, não foram, né, escolhidos para serem repetidos. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir determinar os K parâmetros PIS e vai manipulá-los de maneira a obter uma relação funcional entre eles. Certo? Eu sei que agora parece meio difícil, né, de entender, mas a gente vai tentar, né, testar na realidade isso tudo com um exercício, e aí a gente vai praticar isso para ficar mais fácil. Tá bom? Tá bom? Então, nessa questão 1, o que que acontece? Ele mostra um problema de um escoamento qualquer, em que eu tenho a seção transversal de um componente estrutural de uma ponte, e ele fala que nós sabemos que ocorre o desenvolvimento de vórtices na parte posterior do corpo, e que esses são desprendidos de forma regular, e com uma frequência definida quando o vento escoa em torno desse corpo. Esses vórtices podem criar forças periódicas que atuam na estrutura, e assim é importante determinar a frequência com que eles são emitidos, né. Aí ele fala, para essa figura, admita que D é tanto, H é tanto, a velocidade do vento é tanto, as condições do ar normais são de tal massa específica e tal viscosidade, e ele quer determinar a frequência de emissão desses vórtices, né, com a utilização de um modelo pequeno a ser testado em um túnel de água. Então, ele pede, então, para fazer a análise dimensional desse problema, mostrando a obtenção dos parâmetros que o caracterizam, e em seguida ele pede para avaliar, né, essa relação. Então, para a gente avaliar esse problema, a primeira passo é como, né, colocar aqui, e aí a gente começa a resolver, né. Então, Então, ele coloca na questão essa figura, né, que já indica para a gente algumas, algumas características do problema, e na leitura do, do, da questão, ele informa para a gente que existe uma frequência, que eu vou chamar aqui de ômega, de desprendimento desses vórtices, ele falou que é a função da velocidade do vento, essas características estruturais, né, dessas características geométricas, e também, obviamente, do ar, né, das características desse fluido que escoa, né, ao redor desse obstáculo. Então, informado para a gente, praticamente, né, através da leitura do, do enunciado, essa relação funcional entre parâmetros que caracterizam o problema físico. Vocês têm alguma dúvida nessa etapa de dizer qual, o que que, o que que é, o que não é importante dessa lista, dessa, dessa, né, desse texto aí que foi falado? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa etapa? Pronto. Então, se a gente for observar aqui dessa lista, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis parâmetros que caracterizam esse problema. Então, n é igual a seis. O primeiro passo, como ele tinha colocado, né, lá no algoritmo, era a gente, ó, listar os parâmetros que são característica do problema e contar esse número total. Então, vou colocar aqui. Listar parâmetros que são os parâmetros, os parâmetros, contei todos eles. Em seguida, no passo dois, ele pede para eu escrever as dimensões de cada um deles. Certo? Então, o que a gente vai fazer é escrever as dimensões de cada coisa. frequência, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa periódica, um sobre o tempo, né? Opa. Massa específica, a gente sabe que é massa por comprimento ao cubo. Perceba que, nesse momento, vocês podem fazer a seleção de usar como sistema de base massa, comprimento, tempo ou força, comprimento, tempo. Eu, geralmente, uso massa, comprimento e tempo por praticidade, por achar mais simples, né, mas vocês podem, é a opção de cada um, certo? viscosidade, massa sobre comprimento, tempo, velocidade, é comprimento por tempo, e tanto H quanto D tem dimensão aí de comprimento somente. eu percebo aqui, né, eu tenho seis parâmetros, N igual a seis, e aí, ó, quando a gente avalia, né, esses parâmetros, a gente consegue ver que eles são representados por três dimensões fundamentais. Que dimensões são essas? Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho massa, comprimento, massa, comprimento e tempo, comprimento e tempo, comprimento, né, então, a gente consegue ver que a gente precisa, para descrever completamente esses, esse conjunto aqui de parâmetros, a gente precisa de uma quantidade J de dimensões fundamentais, onde J seria justamente igual a três, nesse caso, representando massa, comprimento e tempo. Certo? Então, passo três, que é, vou deixar igualzinho, tá lá, tá? Passo três era definir a redução J como o número de dimensões primárias do problema. Então, o número de dimensões primárias, cadê, meu Deus? O problema é J, que vale três, vale três, certo? O quarto passo que é colocado lá na nossa lista, era de calcular o número esperado de parâmetros adimensionais. Então, o número esperado de parâmetros adimensionais, quatro, determinar o número de pis, o número de grupos adimensionais pi. Esse número de grupos adimensionais, K, é justamente dado por N menos, então, seis menos três, a gente vai formar três grupos adimensionais, certo? Beleza, como que a gente vai formar esses grupos adimensionais pis? No passo a passo, ele diz assim, olha, escolha J parâmetros repetidos. Então, eu vou escolher desse conjunto de parâmetros aqui, uma quantidade J, ou seja, três parâmetros para serem o que a gente chama de parâmetros repetidos. Então, o passo cinco é escolher J parâmetros. essa etapa, como eu falei para vocês, é uma etapa crítica, por quê? Porque essa escolha de parâmetros aqui, ela tem que ser bem direcionada e tem que obedecer alguns critérios. Por exemplo, esse problema aqui é do estudo da frequência de desprendimento como uma função dessas variáveis. de desprendimento. Então, a minha variável resposta, o que eu estou interessada em avaliar, é essa frequência aqui de desprendimento. Então, jamais a minha variável resposta, o meu interesse do estudo pode estar entrando aqui nessa escolha desses J parâmetros. então, logo de cara, eu vou cancelar, eu vou marcar aqui de uma cor vermelha, né, bem chamativa, jamais eu vou escolher esse parâmetro que é a variável de resposta, né, do estudo como um parâmetro repetido. Por quê? Porque se eu escolher isso como parâmetro repetido, ele vai estar presente em todos os grupos adimensionais que eu for obter. e aí eu não vou conseguir obter uma resposta dele em função dessas variáveis, certo? Então, esse primeiro elemento a gente não pode escolher como um parâmetro repetido. Então, me resta escolher dentre essas cinco outras variáveis, três que representem o problema. Aí, o que que acontece? Eu falei para vocês anteriormente que os problemas de mecânica dos fluidos, eles eram divididos fundamentalmente em efeitos, né, efeitos da geometria, efeitos da propriedade do fluido, efeitos externos, então, uma escolha inteligente de parâmetros contempla todos esses efeitos, certo? Então, eu posso escolher dentre esse conjunto aqui, dentre essas cinco parâmetros aqui, três que contemplam uma característica geométrica, uma característica do fluido, e um uma característica de efeitos externos, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso escolher B como uma característica geométrica, B posso escolher a velocidade como um fator externo, o externo, e, como propriedade do fluido, eu fico na opção de escolher massa específica ou viscosidade. vocês vão ver, né, que a escolha da massa específica como um parâmetro repetido, nesse caso, ela é mais interessante porque é um parâmetro mais simples, só envolve duas dimensões, enquanto a viscosidade envolve três dimensões, tá? E, o desenvolver das, das equações, né, dos cálculos, quando você tem esses parâmetros repetidos em quantidade menor, né, essas dimensões em quantidade menor no conjunto, isso facilita, né, a resolução dos nossos problemas de análise dimensional. Então, eu vou colocar esses três parâmetros aqui, como sendo parâmetros para serem escolhidos, certo? Um parâmetro caracterizando a propriedade dos fluidos, um parâmetro caracterizando fatores externos, e um parâmetro caracterizando a geometria desse problema, certo? Então, esse vai ser o nosso conjunto, eu vou pegar aqui só uma fórmula rapidinho para facilitar, né, a etapa agora de solução. Então, uma vez que eu escolhi esses j parâmetros aí, repetidos, a gente vai determinar os k parâmetros adimensionais. Então, eu vou determinar três parâmetros adimensionais aí, conforme o nosso cálculo disse, k tem que ser igual a três. Então, eu vou determinar três parâmetros adimensionais. que parâmetros adimensionais serão esses? Esses parâmetros adimensionais, pi um, pi dois, e pi três, eles vão ser formados, pessoal, pela combinação dessas variáveis que a gente escolheu, d, v, i, opa, d, rho e v, né, no caso aí, com cada uma dessas outras, né, que não foram escolhidas nesse momento como parâmetros repetidos. Então, por exemplo, o primeiro grupo adimensional, ele vai ser formado juntando esses parâmetros aqui, esses parâmetros repetidos, com w, que seria a variável de interesse aí do estudo. O parâmetro repetido 2 vai ser formado pela combinação desses parâmetros repetidos, agora com a viscosidade pi. O terceiro parâmetro repetido, o terceiro grupo pi, vai ser formado aí por esse parâmetro, esse, esse grupo combinado com h. Então, perceba que em cada um desses grupos a gente vai determinar quais que são esses expoentes, né, alfabeto e gama para cada caso, certo? Então, para o grupo pi 1 eu vou determinar alfabeto e gama, para o grupo pi 2 eu vou determinar ABC, para o grupo pi 3 eu vou determinar X, opa, Y, como que eu vou fazer essa determinação desses grupos pi? Então, para o grupo pi 1, lembra que a gente disse assim, como princípio de análise dimensional, o lado direito da equação tem que ter as mesmas dimensões que o lado esquerdo? Então, a gente vai partir desse princípio para determinar quais de, quais que são os expoentes aqui, alfabeto e gama, certo? Então, a gente vai poder escrever, por exemplo, para esse grupo pi 1, que, se ele é um grupo adimensional, então, a gente pode, né, entender, as dimensões dele podem ser expressas dessa forma, massa elevada a zero, L elevada a zero, vezes T elevada a zero, produz um número adimensional, né, é uma unidade, não tem dimensão. Então, a gente vai substituir desse lado de cá, as dimensões de cada um desses elementos, D, Rho e V, para que a gente tenha, né, essa forma, essa equação, para que a gente possa determinar quem é alfabeto e gama. bom? Então, aqui eu estou substituindo justamente as dimensões de cada um desses termos. Eita, faltou substituir uma dimensão, faltou substituir, por quê? Porque, nesse momento, eu quero determinar quem é alfa, quem é beta, quem é gama, então, eu tenho que descrever as dimensões de todos os termos, não somente os termos dos parâmetros repetidos, né, D, Rho e V. Eu também tenho que definir e determinar, né, deixar claro aqui, a dimensão do parâmetro resposta, nesse caso, né, o parâmetro sobre esse termo aí de frequência, certo? Certo? Então, esse seria a equação que a gente tinha para resolver agora, né? Então, a gente vai obter equações relacionando cada uma dessas dimensões do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então, por exemplo, para a dimensão de massa, a gente tem aqui do lado, do lado esquerdo, de massa elevado a zero, tendo que ser igual a os termos referentes à massa do lado direito. Então, o único elemento, o único parâmetro repetido que contém o termo referente à massa é a massa específica, aqui o Rho, e aí a gente consegue ver que gama, né, vai ter que ser igual a zero. Então, todo mundo ok com o que eu fiz até agora, dúvidas? Me digam aí. Tá sofrido, não tá sofrido, tá dando certo? Eu vou seguir, viu, o zero no expoente, que eu diria, porque é o seguinte, na hora de escolher os parâmetros, Adson, ou você diz de substituir já na equação? Na hora de substituir, tá bom, então a gente volta rapidinho aqui. seguinte, essa história de listar os parâmetros, contar eles, descrever as dimensões, determinar quanto que vai ser a redução e tudo mais, eu entendi, então, que tá tudo tranquilo, né? Só uma dúvida, vai ser sempre três, né, o J? Não. Não? Ah, beleza. Ele pode, na maioria dos casos, ele vai ser três. Certo? Mas não necessariamente. Por exemplo, pode ser que apareça um problema aí para vocês qualquer, que relacione, se relacione com o número de mols, ou que se relacione com alguma questão de temperatura, do fluido, né? Então, pode ser que você precise de mais dimensões para descrever o problema. Geralmente, você só vai precisar de três, né, massa, comprimento e tempo. Por quê? Porque a maioria dos problemas mecânica dos fluidos está preocupada com forças, então, está preocupada com massa e aceleração, ou com pressões, que é a ação de força sobre área, né, ou com tensões. Então, geralmente, esse conjunto é suficiente, mas não necessariamente, não é obrigatório ser três, entendeu? Pode ser mais, pode ser menos. Beleza? coisa. Então, a ideia é que, uma vez que eu descrevi todas essas variáveis e as dimensões delas, né, eu conto quanto que são as dimensões que estão sendo necessárias aqui. Nesse caso aqui, eu preciso, aqui apareceu massa, aqui apareceu massa, então, eu preciso de massa. Comprimento, 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 não preciso de comprimento. Preciso do tempo, preciso do tempo. Então, eu vou precisar, né, no mínimo de massa, comprimento e tempo para descrever esse problema, certo? Então, eu vou pegar os seis parâmetros iniciais, diminuir dessas três dimensões primárias, né, três dimensões que foram necessárias para descrever o problema, e eu vou obter três parâmetros adimensionais. como que eu vou obter esses três parâmetros adimensionais? Eu vou escolher, né, J parâmetros. Então, esse ponto aqui, pessoal, eu diria que é o ponto mais difícil, mais crítico desse processo. Por quê? Porque eu vou escolher dentre essas cinco parâmetros, seis parâmetros que são características do problema, eu vou escolher J parâmetros, no caso aqui, três, para serem o que eu chamo de parâmetros repetidos. Por que parâmetros repetidos? Porque eu vou repetir eles, ó, em todos os grupos adimensionais, certo? Eu vou escolher um conjunto e vou combinar esse conjunto com um que sobrou, esse conjunto com outro que sobrou, esse conjunto com outro que sobrou, certo? Essa escolha do J parâmetros, ela tem alguns critérios, como eu falei para vocês. Primeiro, ela não pode contemplar a variável resposta, que é o que a gente está estudando, essa frequência de liberação de vórtices, vértices com vórtices, a partir do, desse fenômeno, né, então, eu não posso contabilizar a variável resposta, eu tenho que contabilizar todas as dimensões, né, massa, comprimento e tempo, que são importantes para o problema, então, eu tenho que pegar essas três dimensões nas minhas, na minha escolha aqui dessa etapa, e além disso, né, é importante que eu contemple essas três características aqui, uma característica geométrica, uma característica que representa um fator externo e uma característica que representa uma propriedade do fluido, certo? Então, essa escolha aqui de parâmetros, D, V e Rho, ela contempla isso que a gente falou, né, tem uma característica externa, que geométrica, que é essa largura aqui D, tem o fator externo, que é a velocidade do fluido, tem a propriedade do fluido, que eu escolhi a massa específica aqui, mas podia ter escolhido viscosidade, certo? Percebam também que, se eu combinar esses três fatores aqui, eu não formo um número adimensional só com eles, né, por quê? Ó, se eu pegar a massa específica e combinar com D e com V, não tem multiplicação ou divisão que eu faça entre eles que vá produzir um número adimensional, né, ah, mas se você botar o diâmetro ao cubo, no máximo eu vou cancelar essa massa específica aqui, né, então, esse comprimento aqui, então, eu não consigo produzir um adimensional adimensional só com esses três parâmetros, então, isso também é um critério importante de seleção, certo? Dado que eu selecionei esses três e eu tinha esse conjunto aqui de seis variáveis, seis parâmetros, escolhi três, D, Rho e V. Vou combinar esses três com um que ficou de fora, frequência, para formar o grupo P1. O grupo P2 eu vou formar juntando esses três com viscosidade, que também tinha ficado de fora. O grupo P3 eu vou formar com esses três parâmetros repetidos, D, Rho e V, e combinar com H, que é um parâmetro que também tinha ficado fora, certo? Até aí está tudo tranquilo? Deu para pegar um pouquinho do raciocínio de como que a gente vai fazer isso? Pronto. Agora é repetição matemática, agora a gente vai seguir realmente só uma replicação, né, uma repetição do que a gente já o que a gente fizer para o primeiro grupo P, a gente vai fazer para o segundo, para o terceiro, e só vai mudar os valores desses expoentes, alfabeto e gama, x, y, z, etc. Certo? Então, para o primeiro grupo adimensional, o que que a gente sabe? A gente sabe que um grupo adimensional, ele não tem dimensão, né, então se eu elevar massa elevada a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero, tudo isso, né, cada um deles vai ser qualquer coisa, elevado a zero produz uma unidade, né, no caso aqui sem dimensão. Então, esse grupo aqui, π1, eu vou representar por M elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero, por quê? Porque ele é um grupo sem dimensão. do lado direito da equação, o que eu fiz foi substituir as dimensões de cada um desses elementos aqui, né, então D tem dimensão aí, ó, de comprimento, então substituir D por L. Massa específica tem dimensão de massa por comprimento ao cubo, substituir aqui. velocidade tem dimensão de comprimento por tempo, substituir lá também, certo? E a frequência aqui de desprendimento, toda a frequência, né, é uma coisa periódica, de 1 sobre o tempo. O que que a gente vai fazer agora? Né, a gente vai obter, né, vai escrever as equações de homogeneidade dimensional para cada uma dessas dimensões que compõem o nosso problema. Então, vou escrever uma equação para a massa, uma equação para o comprimento, uma equação para o tempo, certo? Para a massa a gente consegue ver, ó, que nesse lado esquerdo eu tenho m elevado a zero, e no lado direito eu só tenho m elevado a gama. Então, essa igualdade aqui só pode ocorrer quando gama foi igual a zero. para a dimensão de comprimento a gente tem L elevado a zero do lado esquerdo da equação, sendo igual a L elevado a L elevado a alfa menos L elevado a alfa menos 3 gama mais beta menos 3 gama como sendo a equação que representa a dimensão aqui do comprimento, certo? Se a gente for resolver essa equação, o que a gente vai obter de informação até agora é que alfa menos 3 gama mais beta tem que ser igual a zero. E aí a gente já sabe que gama é igual a zero, então a gente fica com alfa mais beta vendo que isso é igual a zero. Isso aqui não chegou no resultado final conclusivo ainda. Eu preciso resolver a equação para o tempo, né? Então, para o tempo a gente tem que T elevado a zero igual a T elevado a zero. menos beta menos 1. Então, menos beta menos 1 é igual a zero. E aí a gente consegue ver que beta é igual a menos 1. se beta é igual a menos 1, alfa é igual a menos beta, então alfa é igual a 1. Agora, que arrudeio, viu? Que arrudeio? Não é arrudeio, meu povo. Vocês vão ver como tudo tem um porquê nesta vida. A gente agora conseguiu determinar quem é alfa, beta e gama para poder obter um número adimensional aqui, certo? Então, alfa vale 1, gama vale 0 e beta vale menos 1. Significa que esse grupo adimensional adimensional aqui, ele é V vezes a frequência dividido por pela velocidade V. Esse é o nosso primeiro grupo adimensional. Beleza? dúvidas? Pronto. Pronto. Então, essa mesma coisa, esse mesmo raciocínio, a gente vai fazer para obter o grupo P3 e para obter o grupo P2, certo? tentem aí fazer esse grupo. Tentem primeiro o P2, que ele é um pouco mais difícil. Vocês tentam fazer, e aí me dizem quanto que deu alfabeto e gama, ABC, no caso, o grupo P2 está com ABC. Eu vou deixar aqui, nesse slide para vocês, as dimensões de todas as variáveis para ficar mais fácil essa etapa. Eles agora vão determinar o grupo P2 usando como parâmetro aqui, justamente a velocidade. Aí vocês vão escrever justamente as equações para massa, comprimento e tempo individualmente, combinando agora com a viscosidade. Vejam aí se vocês conseguem, tentem aí e vão me dizendo qualquer coisa, tá? Vou deixar isso aqui, o chat aqui, esse aqui em tela grande, onde eu acho que dá para ver assim, né? Eu fico aguardando vocês dizerem qualquer coisa. Obrigada. 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 Obrigado. Vou pegar uma água, enquanto vocês fazem, tá ok? Um minuto. 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 do coração. Foi mal aí, mal aí. Nossa senhora, o pulo que eu dei. Ah, vai mais... Ah, Jesus. Deixa eu só escrever aqui as equações pra todo mundo ver o que que era. Oh, susto. Ah, menos 3B. Mais C, menos 1. Ah, isso aqui deu quanto, Adson? A, B e C. Já tô esperando, não vou mais levar susto. Então, B tinha dado menos 1, né? Foi, deu tudo menos 1. Menos 1, e D também dá menos 1. Então, esse segundo grupo adimensional aqui, é mi sobre OVD. Então, isso aqui é a representação do número de Reynolds, né? Esse seria um grupo adimensional aqui. O outro grupo adimensional, vocês podem fazer, né, como exercício. Eu vou deixar ele aqui já resolvido, né? Na realidade, esse terceiro grupo adimensional, ele vai ficar simplesmente H sobre D. Esse é o terceiro grupo adimensional. E aí, se vocês quiserem ver isso, como como que isso é, digamos assim, direto, dimensionalmente, o que ocorre é que a gente vai ter essas três dimensões para se combinarem somente com aqui, com o comprimento, isso, né? Então, o termo que tem a dependência com a massa, como não tem nenhum, nenhum outro elemento aqui de massa nesse conjunto, o expoente fica sendo igual a zero, e esse elemento aqui que tem o tempo, né, como não tem mais tempo em nenhum outro termo desse conjunto, também, ele fica sendo igual a zero. Certo? Então, a gente fica com a mais um sendo igual a zero, e aí a fica sendo menos um, e a gente produz esse terceiro grupo adimensional. Resumindo, a gente tem três grupos, né, que representam esse problema físico. Só para deixar aqui os grupos adimensionais, a gente tem π1, π2, π3. Aí, o que que acontece, né? Lá na, na questão, ele pede para a gente fazer uma avaliação da similaridade do estudo, de um processo como esse, que é o processo real, e se dá com ar como fluido de trabalho, né, para um estudo desse processo com água como fluido de trabalho. Então, ele coloca aqui, ó, vou apagar aqui uma parte para facilitar a nossa leitura. A gente fez a análise dimensional e obteve os parâmetros π, que caracterizam esse problema, né, ótimo, excelente, maravilhoso, e agora ele coloca, se a frequência do desprendimento de vórtices W do modelo foi igual a 60, qual será a frequência de desprendimento de vórtices do protótipo? E aí, a gente sabe que o grupo π do modelo, qualquer grupo, né, que caracterize o modelo tem que ser igual ao grupo π correspondente do protótipo, né, para que tenha essa, essa, essa similaridade completa, né. Então, a gente pode descrever, né, aqui, esse conjunto de parâmetros para o modelo e para o protótipo, bobagem, hein. Meu pai dizia um negócio que é a coisa mais certa do universo, o preguiçoso trabalha dobrado. Pais, essa história de copiar e colar às vezes não tem futuro. mais trabalho do que fazer do zero. Então, esses parâmetros aqui do modelo, conjunto de parâmetros do modelo tem que ser igual a esse conjunto de parâmetros do protótipo, né, essa seria a relação que a gente quer que vai estudar, né. Para que a gente faça isso, a gente tem que saber, né, todas essas características, dedo modelo, dedo protótipo, ômega do modelo, ômega do protótipo, v do modelo, para obter, por exemplo, v do protótipo, né. Porém, a gente sabe que a gente não tem todo esse conjunto de informações, né. Vamos ver aqui o que que a gente tem e o que que a gente não tem para a gente poder continuar, certo? Então, na condição do protótipo, ou seja, na condição real, a gente tem esse diâmetro aqui, de 0,2 metros, H valendo 0,4 metros, e a velocidade do vento sendo de 40 km por hora, com essa massa específica e essa viscosidade. esse seria o conjunto de informações referentes à condição do protótipo, certo? O modelo, que ele diz aqui, que vai ser testado um pequeno modelo, tem B do modelo 30 milímetros, né, e ele vai ser testado com água a 20 graus Celsius. Então, é com essa massa específica e com essa viscosidade. Ele informa, a frequência de desprendimento de vórtices do modelo é de 60 hertz. Qual será a frequência de desprendimento de vórtices WP do protótipo? Então, a frequência não sei se vocês já conseguiram ver, a gente não tem tudo que a gente quer, né, B do modelo a gente tem, ômega do modelo a gente também tem, mas a velocidade V do modelo a gente não tem. informação aqui, eu vou deixar inclusive ela, opa, eu vou deixar ela aqui, eu posso destacar isso, deixar isso em vermelho. Então, essa informação aqui, a gente não tem. V do protótipo a gente tem, ômega do protótipo é o nosso objetivo geral do estudo, né, eu vou deixar isso aqui, sei lá, de roxo, para ser nosso objetivo aqui do estudo, certo? E V do protótipo a gente tem porque ele já coloca, V do protótipo é 40 km por hora, então a gente tem essa informação aqui de VP. Então perceba aqui, para que eu possa calcular ômega do modelo, eu preciso de outras informações, né, eu preciso de V o modelo. então esse VP aqui vai passar aqui para esse numerador, esse DP vem para esse denominador, e aí a gente consegue isolar a nossa, a nossa variável de interesse. Porém, mesmo que a gente tenha todo esse conjunto, né, de informações aí em preto, a gente não tem essa informação aqui de VM, né, para a gente determinar essa informação de VM, a gente vai usar outro critério de similaridade, referente a esse grupo adimensional, esse grupo 2. Por quê? Porque nesse grupo adimensional 2 eu tenho todos os parâmetros, né, tanto do modelo quanto do protótipo, eu tenho viscosidade, massa específica dos fluidos, e a característica, né, o parâmetro geométrico D, de um e de outro. Ok? Então, o parâmetro P2 do modelo também tem que ser igual ao parâmetro P2 do protótipo. só fazendo aqui a equação para o meu povo. Me perdoem aí, que às vezes eu demoro um pouco para fazer esse serviço. Ok? Esse adimensional referente, né, a número de Reynolds do modelo e do protótipo, ele também tem que ser obedecida, né, a condição de similaridade. para esse caso aqui, a gente tem todas as variáveis, exceto justamente VM, que é o nosso interesse. E do protótipo vem aqui para esse numerador e esses termos aqui vêm para este numerador aqui. E eu fiz todas as substituições corretas, mas vocês vejam aí se eu não fiz alguma bobagem, porque acabou que eu fiz tudo na mesma linha, né, acilda. Então aqui a gente tem como calcular quem é VM, né, que é essa velocidade do modelo a partir de mi do protótipo, rho do protótipo, d do protótipo e as características do modelo. Uma vez que eu acho essa informação de VM, posso substituir aqui para achar ômega p, que seria a frequência de desprendimento. Certo? Digam aí as dúvidas, vocês acham que dá certo isso daí, vocês entenderam o que é que eu falei, como é que está? Tudo bem? Então a maioria dos problemas de análise dimensional, pessoal, eles vão ser nessa linha de raciocínio. Vai ser dado um problema físico para vocês, para vocês avaliarem quais que são os adimensionais que representam aquele problema físico, né, vocês vão fazer a análise dimensional, chegar nesses parâmetros adimensionais, e aí uma vez que você tiver esses parâmetros adimensionais, aí a gente faz a etapa de similaridade do estudo de modelos e protótipo. Certo? Então isso aí é, digamos assim, o normal das questões de análise dimensional. Ok? Nesse material de vocês, eu não sei se tem lá já resolvido, né, essa daqui, que é a questão de uma placa plana que está imersa no escoamento de fluido, mas se não tiver, eu resolvi essa questão na outra turma, então vai estar no YouTube para vocês verem, né, a resolução, como que foi feita, e só para a gente poder finalizar essa parte de análise dimensional, eu queria falar um pouquinho para vocês, né, com vocês, a respeito de alguns números adimensionais que são importantes na mecânica dos fluidos. Só um breve para a gente ver esses números e como que eles surgem, né. Então, a gente tem algumas forças que são tipicamente, né, presentes, estão tipicamente presentes nos problemas de mecânica dos fluidos, né, as forças de inércia, as forças viscosas, as forças de tensão superficial, né, tem todas essas, todas essas forças, elas estão sempre presentes nos nossos problemas, certo? Então, obviamente, se eu pegar uma força e dividir por outra, eu obtenho uma quantidade que é adimensional, né, e aí a gente tem alguns adimensionais de grande importância de mecânica dos fluidos, principalmente se relacionando com essas forças viscosas, forças de pressão, força de compressibilidade, né, e esses adimensionais, né, a gente pode, né, aqui nessa tabela eles são trazidos para vocês, né, de maneira bem simples, tá? Então, a gente tem o número de Reynolds como sendo um número bem tradicional na mecânica dos fluidos, relacionando força de inércia e força viscosa, a gente tem esse número de Euler trazendo a importância justamente das forças de pressão em relação à inércia do fluido, né, o número de Mach, que a gente sabe que dá a noção, né, da medida da importância da compressibilidade, certo? E aí, né, só para destacar realmente, o número de Reynolds a gente sabe que ele é o número mais famoso da mecânica dos fluidos, né, que ele que descreve os regimes de escoamento do fluido, e ele traz justamente essa razão entre forças de inércia e forças viscosas, né, então, se a gente observar aqui nessa, nesse slide anterior que eu trouxe para vocês, força de inércia seria a força referente ao movimento do fluido, então, massa desse fluido vezes a aceleração que ele tem. Se a gente for analisar, né, esses termos, né, eles podem ser expressos como um produto de massa específica vezes uma velocidade ao quadrado vezes uma dimensão caracterizando a área, né, uma área qualquer que seja referente a esse escoamento, certo? Uma dimensão L ao quadrado. E aí, quando a gente divide justamente essa força de inércia pelas forças viscosas, né, então, aquelas forças representadas justamente pela lei da viscosidade de Newton, a gente tem essa relação, rho V vezes uma dimensão característica do problema dividido pela viscosidade do fluido. Então, se esses números, se esse número de Reynolds, ele é pequeno, significa que esse denominador aqui, ele é muito grande, então, as forças viscosas, elas são mais pronunciadas, né, e aí a gente tem justamente a característica do escoamento laminado, a ordenação das camadas de fluido e tudo mais. Se, por outro lado, esse efeito da viscosidade, ele é pequeno, então, esse denominador, ele é pouco importante, né, e o número de Reynolds cresce, então, a gente tem a predominância das forças inerciais, né, os efeitos da velocidade do movimento desse fluido sendo mais importantes. então, a gente tem as características, né, de mistura referentes ao escoamento turbulento, certo? E aí, tem alguns outros números, né, como eu falei para vocês, o número de Mach, que traz essa importância, né, da força de compressibilidade em relação à inércia, então, a gente tem, ah, se o número de Mach, ele é menor do que 0,3, então, a gente tem que, esses efeitos de compressibilidade, eles são pouco importantes, não é? O número de Weber vai trazer a informação dos efeitos da tensão superficial, né, da importância, né, da tensão superficial frente aos efeitos, a força de inércia, e a gente tem também, né, outros números, né, o número de Freud especificamente trata descoamentos com superfície livre, né, se aplica àqueles casos em que se trata, né, da relação da força de inércia vezes peso, então, a gente pode imaginar escoamento em canal com esse fluido escoando somente por ação da gravidade, então, a gente tem aí a importância relativa dessas duas forças, de inércia, ou seja, do movimento do fluido e do peso desse próprio fluido. Porém, alguns números, né, eles também vão ser importantes, mas eles não necessariamente são relacionados à mecânica dos fluidos, né, então, por exemplo, o número de Prante, ele traz uma relação entre a difusão da quantidade de movimento e a difusão da quantidade de calor, então, ele traz a relação de fenômenos acoplados, né, fenômenos de mecânica dos fluidos com transferência de calor, a gente tem na engenharia química também o número de Schmidt trazendo a relação com a transferência de quantidade, transferência de massa, quer dizer, então, a gente, esses números adimensionais, eles não são exclusivos, digamos assim, da mecânica dos fluidos, e eles também não são exclusivos de relação de forças, né, então, por exemplo, o número de Nussert, ele traz a relação entre o fluxo de calor por convecção e o fluxo de calor por condução, certo? E aí, a gente tem algumas questões aqui, referentes a esse assunto, está lá no material de vocês, vocês podem fazer tranquilamente, né, essas questões elas estão todas disponíveis para vocês, não são coisas de outro mundo, e serve de exercício realmente para a prova, tá bom? Essa questão aqui, né, é uma questão que eu fiz essa questão puramente por análise dimensional, né, mas tem gente que não, não consegue, mas eu não, eu resolvi ela somente por análise dimensional, né, então ele pede para, se o rendimento da bomba é R, ou seja, é uma quantidade percentual, a potência consumida é uma função como dessas variáveis, né, aí ele dá variável pressão, variação de pressão, massa específica, densidade, né, do fluido, viscosidade do fluido, para vocês determinarem qual que seria a potência consumida, certo? Era isso, meu povo, por hoje, esse é o nosso tema aí, o assunto referente à análise dimensional, tá bom? E eu vou ver se eu coloco para vocês uma lista de exercícios referente a essas coisas, mas vocês podem também consultar o Sengel, o Fox, tem vários exercícios de análise dimensional e semelhança, né, que são interessantes, tá bom? E aí, quinta-feira, a gente começa a falar de escoamento incompressível de fluidos viscosos.